Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje vai ser mostrando as minhas flores do deserto, que hoje eu vou tá mexendo com elas e antes de eu mexer, eu vou mostrar pra vocês como elas estão. Gente, é seis da manhã e eu já tô de pé pra cuidar delas e vamos lá olhar essas flores. Olha aí gente, quando eu me arrumo pra cuidar das minhas plantas, ó, já tem gente ajudando, o gato já tá lá em cima, já só no ponto de pular em cima e quebrar tudo. A outra já tá aqui, correu pra ali. Mila, vem. Ainda tô até de pijama, mas já vou tá cuidando, vamos lá. Olha gente, vou começar aqui por essas lindezas aqui, ó. Olha isso, essa é da branquinha, cheia de capa, tá bem florida. Tem mais flor nela, ó. Olha isso. Como tão linda, gente. Aqui tudo é onze horas que nasceu ao redor, mas depois eu vou tá tirando elas, que elas não é pra nascer aí não. Aí tá errado. Bem aqui eu tenho essa outra, essa daqui é um rosa. Um rosa bem clarinho com as bordas mais, mais fortezinho rosa, ó. Como tá linda, gente, olha. Aí tá um pouquinho escuro porque hoje aqui tá bem, uma neblina bem forte. Hoje maisceu bem caindo essa nevezinha. Olha o jeito dessa outra. Essa daqui já me deu até semente. Acho que eu já até mostrei pra vocês. Bem aqui eu tenho outra. Tá cheia de botãozinho, ó. Tem uns botãozinho, mas ainda não abriu. Eu ainda não sei nem o formato dela ainda, que o pezinho é novo. E essa daqui cheia de botãozinho eu já conheço. Ela é bem cacheadinha também, muito linda. Mas não tem nenhuma aqui aberta pra eu mostrar pra vocês. E essa daqui é o meu xodózinho, que vocês já conhecem, ó. Todas precisando de fazer a poda. Eu vou tá fazendo logo em breve. Hoje eu vou tá mudando umas que eu tenho ali. Mas essas é novinha. Vou tá mexendo com elas hoje, mas não essas aqui. Porque essa daqui eu vou esperar ela parar essas flores aqui pra eu não poder fazer a poda dela que eu fiz. É, poda de duas, mas quase eu perdi. Acho que foi por causa do inverno. Ainda polvou uma parte delas ainda. E agora eu tô com medo de mexer. Mas eu vou tá fazendo quando o verão tiver mais, mais forte, ó, gente. Como é tão linda. Bem aqui eu tenho essa outra. Essa daqui também é um rosinho bem fraquinho, ó. Rosinho quase branca com as bordinhas. É bem rosinha também, mas é bem diferente da outra. Aquela dali, primeira que eu mostrei pra vocês, ela é mais cacheadinha. Essa daqui já é um pouco assim, mais lisa. Aqui tem esse, que tem o caulezão grosso. Olha, gente. Eu podei ela, essa raiz, por boa, ó. E eu tive que fazer esse corte aqui, cortar pra não apodrecer toda. Olha. E é que nem eu tô falando pra vocês. Isso aqui tudo é 11 horas. Também vou tá trocando de vasilha. Hoje ainda. Porque não pode ficar assim. Não que as 11 horas. Gosto de terra, festa e chupa. Acho que chupa a vitamina das bichinhas. Os cachorros estão todos bravos ali. A média do meu filho. Tá na casa dele latindo, mas mesmo que tá aqui, que é pertinho. Aqui é o jeito da florzinha dela, é. O rosazinho é bem forte. E aqui tem outra lindona. Essa daqui é bonita, ó. Ó, como vocês estão vendo aí, como são novinhas, ó. Nem o caulea dela ainda não engrossou. Agora que começou, ó. Aí depois que ela cair essas florzinhas aqui. Aí sim, aí eu vou podar ela pra ela engrossar, né. Fica bonitinha. Olha isso. Eu comprei também os adubos que tem que colocar. Ali é o meu pezinho de beijinho. Vocês já conhecem eles. E tem essa outra também. Todas tem o caulezão bem grosso, ó. Bem grossão. Também precisando de fazer a podazinha nela toda pra ficar bem bonita. Olha aí, ó. Esse é um rosa mais forte. Não é aquele rosinho muito claro, não. Esse é bem forte. E aqui eu tenho esta daqui, ó. Já tá começando a engrossar também o caulezinho. Essa daqui, gente, é daquela preta, mas tá sem flor. Mas tá bem saudável. Ela colocou umas florzinhas. Quando eu comprei, ela tava cheia de flor. Aí quando chegou, colocou umas flor, aí parou. Aí ela também, eu tenho que podar ela também. Mas eu tô deixando ela ficar com os galhos mais grossos que sejam... A gente não. Eu. Se eu cortar ela desse jeito aqui, podar. Às vezes eu costumo perder os galhozinhos. Eu não quero perder. Eu quero tá cortando e fazendo replante. Aí eu tenho medo de cortar ele fininho e eu não consegui botar ele pra pegar. Então eu vou deixar engrossar mais um pouquinho. Depois eu vou tá cortando ele aqui, ó. Porque eu não tenho muita prática de tá cuidando delas. Aí eu não arrisco tanto. Aí eu vou dar uma mostradinha fora das rosas do deserto. Como é que tá esse beco aqui, gente. Olha. Ele tá fora das rosas do deserto, mas tá linda, ó. Como é que não tá isso, ó. De flor. Muito bonito, né? Linda, linda, lindas. Bem que eu tenho uma vintazinha também bonita, ó. Bem sujinha o lugar dela. Mas essas aqui eu tô achando muito bonita elas. E aqui pra esse lado, gente, eu tenho... Essa daqui, essa ali é um galho que eu plantei. É da branca. Pegou. Tá bem bonito, ó. Lá em cima que eu coloquei. Eu plantei nessa ladinha aí porque eu tava sem vasilha. Tava, não tô. Aí depois eu vou comprar uma bacia pra ela. Olha como eles são pequenininhos. Então tudo boa de ser cuidadas. Olha. Tenho essa daqui, ó. Ó essa flor. Muito linda, gente, ó. Bonita, bonita. Bem pequenininho. E todas as onze horas estão tomando de conta. Aí eu tenho que dar um baixa nisso aí. Aí eu tenho esse daqui também pequenininho. Da não me deu flor. Esse outro aqui. Nenhum eu sei. A cor da flor deles. Tem mais aqui. Outro aqui. Lá em cima tem umas que eu plantei o galho. Tá tudo pegadinho já, ó. Tem mais, ó. Essa daqui. Eu fiz a poda nela, ó. E ela tá cheia de galho. Tá com um botãozinho. Mas olha o que aconteceu. Essa raiz dela é bem grossona aqui. Também pubou. Acho que é por causa do inverno que tava muito forte. Eu corri esse risco de tá podando antes do tempo. Mas consegui salvar. Assim mesmo, consegui salvar. Já tá saradinha aí. Mas ela é linda também. E já tá florinho já. Tem botãozinho nas galhas todas. Lá em cima tem mais. Tem essa dali, ó. Gente, eu acho ela também um show. Ela é muito sensível. Mas tá bem bonitinha também. Cheinha de flor. E aqui tem mais, ó. Mais filhotinho. Tudo completo de onze horas. Que nasce no adubo que eu coloco. E aqui tá o meu xadol que eu queria mostrar pra vocês. É essa daqui, ó. Bem amarelinha, gente. Aí não tá saindo tão amarela não. Mas ela é bem amarelinha. Olha isso. Amo todas elas. Sou apaixonada dessas... Dessas lindezinhas. Tô aprendendo a cultivar agora. Cuidar delas. Que eu não tinha muito... É... Não tinha não. Não tenho muito... Prática pra cuidar. Mas... Tô aprendendo. E elas estão se desenvolvendo até bem. Olha. Como... Esse beco tá lotado de flores. Vou dar um... Puxar aqui. Mostrar aqui um pouco pra vocês todas. Assim, ó. Quem não se apaixona, né, gente? Por isso. Ó. Linda, lindas. Linda, maravilhosa. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.